E da bandida eu não quis, mas não tive opção Hoje tento superar o massacre da prisão De um lado vários parceiros, do outro só alemão Mas eu tava na tirida de Deus no coração Tanta treta vivi de lá e de cá Maldade de traíra se vê no olhar A rua não tem preço, eu sou sujeito homem Marca atividade, aqui o couro come Nessa selva de pedra toda hora chega mais Já vi sangue no olho que destrói pra ter a paz Maldade no olhar, já sabe no que dá Ó beija na cadeia, é seguro ou se para E se pagar pra ver, sai lá de dentro então O filme é de terror quando tem rebelião Eu que quase morri, mas tive livramento Mas sua cora foi teu brasileiro É ele quem tá me protegendo Quando ela cantar, ó liberdade Tá em Deus regenerar e nunca mais eu vou voltar pro massacre Oh liberdade Oh liberdade Oh liberdade, canta liberdade Não abre essas grades que eu quero passar Oh liberdade, chega e canta lindo Mas chega a nossa vez, vamos sair saindo A rua não tem preço, eu sou sujeito homem Marca atividade, aqui o couro come Nessa selva de pedra toda hora chega mais Já vi sangue no olho que destrói pra ter a paz Maldade no olhar, já sabe no que dá Ó beija na cadeia, é seguro ou se para E se pagar pra ver, sai lá de dentro então O filme é de terror quando tem rebelião Eu que quase morri, mas tive livramento Mas sua cora foi teu brasileiro É ele quem tá me protegendo Quando ela cantar, ó liberdade Tá em Deus regenerar e nunca mais eu vou voltar pro massacre Oh liberdade, canta liberdade Abre essas grades que eu quero passar Oh liberdade, chega e canta lindo Mas chega a nossa vez, vamos sair saindo Oh liberdade, canta liberdade Abre essas grades que eu quero passar Oh liberdade, chega e canta lindo Vai chegar a nossa vez, vamos sair saindo Oh liberdade, canta liberdade Abre essas grades que eu quero passar Oh liberdade, chega e canta lindo Vai chegar a nossa vez, vamos sair saindo Oh liberdade, canta liberdade Abre essas grades que eu quero passar Oh liberdade, chega e canta lindo Vai chegar a nossa vez, vamos sair saindo